E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lori com adesivo dourado Krakowia 2017 no Scope e um iBuyPower e mais 10 facas Lori, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil, que para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Aí, clã, o Celo Leite acabou de mandar aqui para nós o perfil dele. Rodinha dele, ele é o Sapequinha. Tá lá, olha só o que ele conseguiu. Já vimos aqui que ele ganhou uma KKZ Hardened na Invisible e trocou por uma Tiger Strike. Mas ele mandou esse Profit aqui, ó, que ele ganhou hoje, Today. Ele ganhou, aí ó, naquela caixa que nós estávamos ontem, na Raze Minim de 1,30. Ele ganhou a Luva Vice de R$ 3.755. Trocou por uma Butterfly Gama Doppler. E já está na conta dele. Será que... Ô, Celo Leite, tu está aí para nós entrar na sua conta, para nós ver isso aqui pessoalmente? Vamos entrar na conta do Sapequinha! Over and Over ganhou no aprimoramento uma Crimson Kimono. Misael Vini BR também. Um amigo em comum? O G. Será que é o Guarda-Chuvex? É o Guarda-Chuvex, pô! Mas o que importa é que o Misael ganhou hoje, na Invisible, uma K Wild Lotus. E essa K Wild Lotus virou uma Butterfly Doppler. Ah, é muito BR, profitando no CSGO.net, né? Vai prende. Vamos entrar aqui na conta do Celo Leite, o Sapequinha. Tá aqui o homem, Celo Leite, vulgo Sapequinha. Que deu a sorte grande hoje na Raze Mini, que ganhou a Luva Vice de 3.755 dólares. Ele ganhou a Vice, trocou pela Butterfly Gamma Doppler Minimal Wear. E a Luva Tiger Strike também, que ele ganhou, trocando a KKZ Hartnett, que ele ganhou na Invisible, trocando pela Luva. Então agora ele tá de Butterfly Gamma Doppler e Luvinha Tiger Strike. Quanto será que tá valendo uma Butterfly dessa? Eu quero ver ela lá dentro do jogo, mano. Porra, na Butterfly! O Mini Malware não muda nada pro Factory New, né? A aparência de Factory New linda, linda, maravilhosa. Não tem nem o que falar, linda. Maravilha, perfeita. Olha isso, velho. Mano, vamos ver quanto que ele forrou, mas pra gente saber quanto ele forrou, a gente tem que ver quanto ele depositaste hoje. Duas horas atrás, três horas atrás, aqui. Foi a partir daqui, ó. Três horas atrás, 90 dólares. Nossa, foi agora o seu profite, então? Agora pouco. 140 dólares, 139 dólares. 369 dólares ele depositou hoje. 1.900 reais. Vamos ver quanto que virou essa brincadeirola? Foi a luva Tiger Strike de 1.200. E vamos ver quanto que tá essa Butterfly. Eu acho que a dele é a Phase 3, guys. Eu acho que a dele é essa. 13 mil reais. No Pix. Se a gente for falar em valor de skin, 13.054 mais 35%. Valor de skin na casa dos 17.600. E mais essa luva aqui que ele ganhou também de 1.202. Mano, tamo falando que ele ganhou 19 mil reais hoje. 19 mil depositando 369 no dia de hoje. Aí é óbvio, né? Depositou usando o cupom Calvo. Eu tô achando que tá rolando um treto, hein? Esse negócio de cupom Calvo aí é coisa de cheat. Que não é possível. Todo dia é Raul. É Gangne. É Butterfly. Que que é isso? Negócio de cupom Calvo aí. Ixi Maria. Pior que, guys. De verdade mesmo. Vocês que me acompanham há bastante tempo. Skin High Tear, assim. Porra, era o inscrito ganhando uma vez ou outra. Tipo, era novidade. Era tipo, porra. Caralho, um alugão, uma Raul. Mano, essa semana já foi 6 Raul. Mas aí também, né, Saulão? Os caras tá entrando com 2KDOL, 1KDOL. Pior que não, mané. A gente tá entrando na conta da rapaziada que tá porrando o mundo. E vendo o valor depositado. Pior que até agora a gente, tipo, a gente não entrou na conta de nenhum que, porra, ganhei Raul. A gente vai ver quando depositou 3 mil. Não. Pior que não. Mano, tá os vídeos no YouTube. Pra que? Pra galera que não tá acreditando. Ele depositou mil reais e ganhou 19 mil. Esse inscrito ganhou 55 mil reais em skins abrindo a caixa invisible. Ó, sequência. O inscrito abriu a caixa secreta do SES Cigonete e ganhou 26 mil. Ele depositou 25 dólar e ganhou 43 mil. Então, guys, em 5 dias. É o quinto vídeo em 5 dias de nós mostrando inscrito fazendo profite de papo de mais de... Dois que fizeram mais de 50 mil reais. Dois que fizeram 20 mil reais. Porra, absurdo. E como de costume, a gente entra na conta. O Sapequinha gerou esse conteúdo pra nós, emprestando a conta dele pra nós ver o profite dele. Vamos fazer um depósito de presente pra ele. Ai, Saulo, mas ele já profitou muito. Vai profitar mais. Eu não quero nem saber. Vai profitar mais. Vamos depositar aqui pra ele. Cupom Calvo, 300 dólar. 300 dólar. Mais 30% vai entrar 390. E, mano, o Cupom Calvo já dá 30% de bônus, que já é foda pra caralho. Só que, além disso, você usando o Cupom Calvo no SES Cigonete, você participa dos sorteios do saulão. Então, essa rapaziada que tá forrando o universo, além de tá forrando no SES Cigonete, também vai ter direito a participar dos sorteios, normalmente. É aquele bagulho, o sorteio é a cerejinha em cima do bolo. O que eu quero mais é que todo mundo forre no SES Cigonete. Vamos lá, clã. 390 dólar. Ô, Célo, Leite. Deixa eu ver seu inventário, rapidão. Porra, na moral mesmo, tu tá com uma butterfly gam... Nossa. Eu já ia criticar que você só tava com uma luva meio meme. Aí, do nada, eu vou passando pro lado. Tem uma fucking superconductor aqui. Essa luva é cara pra cacete. Não, esquece que eu tava falando. Que que eu ia falar, né, velho? Mas eu acho que eu vou tentar ganhar uma luva verde pra ele, pra combinar. Mano, eu acho que a luva pra combinar com essa butterfly aí... O ideal do ideal é nós tentar ganhar uma emerald web pra ele, né? Nesse jeitão aqui, ó. Vamos botar a daredoll aqui, 1.65 e fé. É o anti-spoiler. Paulo, bota 9.99, tá? 9.99. Agora vai pagar, então. Vamos querer, vamos querer, vamos querer essa luvinha. Ele já usou toda a sorte de hoje, Salomão. Ah, mas cabe mais um pouquinho de sorte pra ele, não cabe não? Ele já usou o limite da sorte dele, mas a minha sorte ainda tá intacta. Ó, guys, a gente acabou de entrar agora no saldo real. A gente depositou 300 doll. Gastamos todo o bônus do cupom calvo e aí entramos agora no saldo real. Cadê o Proveble? As vezes ele, ele... 91. O gringo não falou nada do spoiler ainda? Falou porra nenhuma. Esse gringo tá de sacanagem comigo. Mano, eu vou dar uma... Fala aí, aí. Vai arrumar não? Caceta. Ah! 97! Caralho, né? Eu tava no 98. 98! Ai! 85! Será que não vai pagar a luvinha? Ai, eu queria ganhar uma luvinha pra ele. Queria ganhar essa luvinha pra ele. Ah! Aqui! Ah, não veio. Aí, clã, não conseguimos. Ah! Ah! Mas vou fazer o seguinte, guys. Ah, truque... Porra, a gente fez aqui um conteudinho mais porque ele profitou e tal. Mas, mano, na moral mesmo. Eu, tipo, em tese nem precisava de chorinho, tá ligado? Mas eu vou colocar chorinho só pra ganhar umas skins pra ele mesmo. À toa. Colocar aqui 150 dólares de choro. Só de sacanagem mesmo. Ele já tá feliz pra porra. Só que agora a gente não vai arriscar, né? Vai abrir caixa só pra ganhar umas skins pra ele mesmo. Porque, pô, ele tá com uma faca muito foda. Ele tá com uma luva também muito foda. Ele tá com umas paradas maneiras demais. Só que as skinzinhas dele ainda não tá daquele jeitão. Então vamos dar essa moral nas skinzinhas e já é, né? Abre tudo invisible? Não, não. A gente vai abrir a caixa Spirit e a caixa Covert. Vamos garantir aí pra ele umas skins. Ó, 5 Spirit. E eu acho que dá pra abrir mais 5 Covert. Ó, e essa Desert é cara. Só que as outras é um monte de merda. Ó, aqui teria pago, será? É, o resto foi meio meme. Mas essa Desert valeu. Essa Desert, tomara que ela não esteja disponível. Que daí a gente consegue pegar outra parada. Legal. Pô, pegar pra ele uma Alp Headline. Tá, vamos abrir as Covert primeiro? Pô, na real que eu não vou abrir Covert. Eu não vou abrir mais 3 Spirit, mano. Porque veio um Proveble muito bom. Os outros 3 Proveble foi meio meme. Aqui foi bom. Aqui foi bom. 15 Doll. 28 mais 50. Quantos Doll? 131 Doll pra ele já. Ainda tem 18. Agora a gente abre uma Covertzinha. Ah, tem as caixas gratuita, né? Não sei se ele chegou a abrir todas. Eu acho que não, né? Então a Global tá aqui intacta. A Covert não era 20 Doll? Diminuiu. Uh! Nossa, era esse o Proveble da Luva. Olha, 99... 998. Meu Deus! Olha lá, vamos pegar essa USP também. Então aí, 170 Doll ganhamos pra ele aí. Pra ele ficar como? Felizão. Pegar essas skins tudo pra ele também. Vamos pegar pra ele... Mano, eu acho que a Akazimov é mais da hora, né? Ou a Akazimov ou a Alp Headline. Uma das duas. Ak, né? Um de Ak, então. Mano, aí eu vou pegar uma Alp pra ele também. Ah, M4 Temu-Kal. Legal. M4 Temu-Kal. 25 Doll. Vamos ver o que que vem. Ah, é verde, né? Pra combinar com a faca dele. Vai, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Aí a Temu-Kal veio testada em campo StatTrek. Legal. Aí chegou a Ak verde aí também. Falta chegar a Akazimov, a Desert Igo. Com o Micho. Só as duas que falta chegar mesmo. Mas, mano, parabéns, viu? Com esse Profit que a gente fez agora pro C, bateu os 20 mil reais. Sapequinha forrou. Título do vídeo, Sapequinha forrando 20k. Aí o celular... Inscrito Sapequinha ganhou 20 mil reais em skins. Veja como. Parabéns, irmão. Coisa linda. Espero que você esteja feliz. Não consegui buscar a luva pro C, infelizmente. A gente teve até a oportunidade, o Proveble bateu na Bita, mas não deu. Aí essa USP que o Confermed aqui veio na caixa grátis, mano. Foi da hora. Só que se a gente tivesse pego esse Proveble aqui, na hora do aprimoramento, a gente tinha ganhado a luva. Mas tá bom, né? Não tem como saber. PSGol.net, cupo um calvo, 30% de bônus no seu depósito. Amo. Amassa. PSGol.net, cupo um calvo, 30% de bônus no seu depósito. PSGol.net. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho